Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Mas, Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontos estão na amplitude, podem jogar mais à frente. Mas, assim, a bola pode vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. Então, uma das bases do 4-5-1, se você pensar, já o Brasil, lá no início dos anos 70, já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa, e para mim se usa muito bem. Começa o jogo. Procurou alguém ali na frente. Luiz Fernando! Para fora! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é mesmo para apagar da fita. Samuel Xavier. Ganso. A metida de bola para frente. Recebeu a bola sem marcação. A defesa tira o perigo dali. Lá vem ele de novo. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada entre a marcação. Chegou para isolar a bola. Está passando ali pela defesa. A metida de bola pela direita. Recebe Ganso. Luiz Fernando. Metida de bola ali para o companheiro. Buscou o companheiro pelo alto. Shailon. Foi pego ali em impedimento. Silva. Estava bem colocado. Cortou a bola. Ganso. Ele deu um chute forte para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Tentou o passe. A posição é muito boa. Acertaram ele ali na área. A pênalti. Tudo o que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Gol! Gol de pênalti! Bateu com convicção. É o famoso pênalti que o goleiro não sai nem na foto. Bela cobrança. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. A metida de bola. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Renato Augusto. Essa foi um derrota presente para o goleiro. Boa defesa, mas o cara, dá para dizer que perdeu o goleiro. Acabou a primeira parte do jogo. Vai começar outra vez. Fluminense. Não pode se desestabilizar. Já tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. O assistente levantou a bandeira, hein? Mandou um balão lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com o ganso. Renato Augusto. Passou pelo marcador. Bola para fora. Olha o drible. E ele tenta afastar o perigo. Lançamento por entre a defesa. Como diria o grande e modesto filósofo Somar Caquetá. Mentira, nesse caso eu fui eu mesmo que falei isso. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Bola enfiada pelo meio da defesa. É falta. Não tem o que discutir. Meteu a bola ali na ponta. Veremos arremesso lateral. Chutou! Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que tudo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Marcelo. Marcelo resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Marcelo. 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 metida de bola por cima. E ele recebe em boa posição na ponta. Passe para frente. Vem o passe. Vem a batida. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Marcelo. Marcelo. A posição é boa. Abriu o jogo pela escra... A batida. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Chegou o gol na certa. O Fluminense tem que aproveitar essa chance e jogar a bola lá no meio da área e ver no que dá. Olha a bomba. Entrou. É gol. Empate. Está encerrada a partida. Olha, pela cara dos dois técnicos ali, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.